Não tem o que ele resolve? Resolve tudo, né? Tu viu o Fátima esses dias, moleque? Eu não vi não, minha filha. Eu tava te botando esses brocos que eu comprei. Oh, ela aqui, ó. Oi, tudo bom, gente? Tu lembra que tu disse que Deus me abençoa? Eu comprei minhas milheiras de brocos. Oh, pô, pô. Já se dá pra ver isso. Eu tô tentando, tô na obra. Mãe, tu tava onde? Tu sumiu, não acabou de vir. Eu fui até na tua casa, semana antes de cobrar. Ela tava internada. Depois que eu voltei pra igreja, né? Ninguém quer me pagar mais que você. Pode me levantar aqui a perna pra tu não... Oh, Deus, obra isso. Como você é a benção de Fátima, né? Pra tu não ver como é que tem minhas pernas aqui. Aqui tá muito feio minhas pernas. Tá? Mas o homem disse que se ficar essa celinha, trocar porque dá chuva. Ah, é chuva, né? É mascador. Sim, irmão, mas só que eu não tô tendo aquele dinheiroso não, irmão. Não tô tendo. Viu? Aí eu passo semana que vem na tua casa. Tá na igreja agora, né? Eu tô na igreja. Graças a Deus. Mas você tá cobrando. É. Ela também tá da Deus e amor. Mas eu tô tranquila. Eu parei com aquela coisa de violência, aquela mulher baixa. Jesus levou aquela mulher baixa. Entendeu? Mas eu já vou. Mas tu passa aqui amanhã. Eu passo. Mais tarde, mais tarde tu passa aqui. Eu passo. Quando eu passar do culto, né? Eu passo. Aqui mesmo? Quando eu voltar do culto, né? No mesmo lugar. Vamos pôr uma bolsa a mão, velho, ó. A igreja tá cobrando de que jeito? Pelo menos ela chegou com a educação, né? Porque quando ela não era da igreja, tu guixa. Que ela acabou, não queria bater em todo mundo pra elas coisas dela, né? Tu sabe. Mas você não. Vou ter um homem devendo aí, minha filha. Duzentos reais, Martão. Foi Deus. Porque se ela não me pagar, a gente espera ela. Oi, irmã. Oi, irmã. Graças e vida. O culto terminou agora, foi? Oi, minha filha. Demorou, viu? Ó. Foi no barro hoje. Foi manto. Hoje foi demais, minha filha. Pegou a Silvento, pegou a gente. Foi um são. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus abençoou no dinheiro. Não peguei ainda não, irmão. É, né? É, não recebi ainda. Tá bom. Aí amanhã tu passa aqui, amanhã. Tá bom. Eu vou ligar a página pra poder botar teu nome na consagração, viu? Viu? Amanhã tu passa aqui, amanhã é certo de dar esse dinheiro amanhã. Sem falta. Quando eu estiver indo pro culto. Viu? Tá bom, minha filha. Não pode passar. Viu. Viu, meu querido. Oi, gente. Solta o aprazinho. Oi, irmã. Vem cedo hoje, né? Oi, minha filha. E aí? E aí quando eu estava indo na rua, mulher, buscar esse dinheiro. Foi, foi. Ah, tá bom. Então tu me liga? Ligo. Tá bom, minha filha. Eu vou descer pra igreja. Viu? Vai achar. Quem é? Quem é? Quem é nada. Bora meu dinheiro. Já desviei, viu? Já desviei da igreja. Sai da Deus e amor, eu tô na guerra. Viu? Você paga meu dinheiro. Alimenta, eu vou sumir sua cara, viu? Bora meu dinheiro. Fala do senhor, irmão. Não tem pra paz do senhor, meu irmão. Agora só é guerra. Bora meu dinheiro. Fala da igreja. Fala da igreja. Quando eu tava com Jesus, ninguém quis. Agora que eu voltei a tribula, todo mundo me paga. Eu vou mostrar. Depois eu volto pra igreja. Depois eu volto pra igreja. Agora se meta comigo que eu sou perigosa, viu? Eu tava com Jesus, você não teria. Como eu tava com Jesus. Aí agora que eu voltei pro pecado, todo mundo vai me pagar. Se meta comigo pra você ver. Atravessa da minha frente. Ai, com Deus. Tô com a revista da Natura e não quer não? Quero não. Comprar nada na sua mão. Ah, agora você quer. Eu tô há seis meses lhe cobrando. Mas eu paguei, irmão. Mas eu paguei. Com dificuldade, com Jesus, ninguém quer não. Tá, irmão. Pega o boticário comigo. Meu Deus do céu. Que violência, Jesus. Ele foi.